Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre modelagem orgânica, além da configuração de materiais e renderização. Para isso, nós vamos utilizar como exemplo a modelagem de um simples regador, que embora simples no nome, vocês vão perceber que existem técnicas muito interessantes na hora de modelar e também renderizar esse tipo de objeto. Para a gente poder começar a criar esse modelo, nós temos que levar em conta a nossa referência. Eu já baixei aqui algumas referências, inclusive está aberta aqui para a gente. E nessa referência, o principal detalhe que eu percebo é a formação do nosso objeto. Nesse objeto em específico, nós temos aqui um box. Se você não está vendo isso, eu vou fazer um desenho aqui, um rascunho por cima com o mouse mesmo, e vocês vão perceber que nós temos aqui um box. Só que esse box recebeu alguma suavização de superfície, ele recebeu algumas deformações e assim ele acaba tornando um pouco mais, digamos que mais suave a superfície desse box. Mas nós temos aqui como objeto primitivo o nosso box. Então vamos começar então configurando essa referência na nossa viewport. Vou configurar aqui um plane, vamos tirar os segmentos desse plane e vamos arrastar a nossa imagem para cima desse plane. Feito isso, eu vou deixar a imagem aqui no fundo do grid e assim nós já podemos criar o nosso primeiro objeto, que seria um box, conforme nós acabamos de falar. Agora que nós já criamos esse box, eu vou maximizar a nossa viewport, vou trocar a cor dele para uma cor mais escura e já podemos adicionar aqui algumas divisões à superfície. Eu vou colocar dois segmentos somente em cada lado e vamos aplicar o modificador do tipo Turbo Smooth. Com o modificador Turbo Smooth eu já começo a perceber o meu objeto tomando forma, só que aqui a base desse modelo, vocês vão notar que ela é menor do que o topo. Então nós vamos ajustar esse modelo aqui através do modificador FFD 3x3. Então selecionamos os control points para isso, vamos aumentar aqui o escalonamento dos control points, vou selecionar aqui na lateral também, ou no centro dos control points, e vamos ajustar aqui através do eixo X para deixar mais arredondado possível. Como nós podemos perceber aqui, nós temos uma superfície bem arredondada. Uma vez feito isso, eu vou deixar aqui um pouquinho maior também, eu já posso converter esse objeto com Meditable Poly. Então, convertemos com Meditable Poly, removemos essa parte de cima aqui da superfície, aumentamos o que seria aqui o buraco, essa parte aqui onde nós colocamos a água nesse recipiente, e eu vou reforçar essa borda aqui. Então selecionamos a borda, pressionamos o botão Shift e reduzimos o tamanho aqui dessa borda. O próximo passo é fazer essa alça. Essa alça aqui não é nada difícil, nós vamos fazer essa alça através da própria superfície aqui, e para isso, eu vou dar um Control Polygon, selecionando esse pontinho de Vertex, vou aplicar um Bevel aqui nessa parte, faço aqui uma centralização, um alinhamento, digamos assim, dessa superfície, para que ela tenha esse mesmo efeito aqui que vocês estão vendo. Então vamos deixar aqui bem próximo a essa base. Vou mudar também esses pontinhos de Vertex, vamos ajustar aqui um pouquinho a direção deles, e eu quero deixar essa saída aqui mais arredondada possível. Então vamos selecionar aqui por cima, vou aumentar aqui a distância entre esses pontos, ok, faço o mesmo procedimento do outro lado, então aqui nesse outro lado vamos dar um Control Polygon, depois um Bevel, em seguida fazemos o alinhamento da superfície, e ajustamos a superfície aqui com a base do modelo, tá? Então vamos deixar aqui bem alinhado. Ajustamos os pontinhos de Vertex, para que eles fiquem com o formato mais arredondado aqui nessa superfície, então veja aí que eu vou arredondar um pouquinho mais aqui o formato, da mesma forma que fizemos do outro lado, e agora eu posso começar a excluir nesse pontinho aqui do meio, tá? Excluímos o pontinho e vai formar mais uma borda. Com essa borda pronta, eu já vou começar a puxar essa superfície aqui pressionando o botão Shift, então puxamos, fazemos o alinhamento no eixo Z, e agora eu vou puxar aqui para dentro do nosso modelo, então puxamos para a esquerda, depois puxamos para a direita, rotacionamos um pouquinho esse buraco, digamos assim, esse borda, e agora eu vou reduzir o tamanho dele através do escalonamento. Então já reduzimos, faço mais uma extrusão, pode ser para cima mesmo, puxo essa parte para dentro, e rotacionamos, agora eu vou trabalhar o escalonamento também, então vou rotacionar primeiro, depois escalonamos aqui para ficar um pouco mais achatado, e um pouco menor na lateral, e damos um Bride aqui para poder conectar essas duas bordas. E assim como vocês podem ver, agora é só ajustar essa parte do puxador, então vou fazer aqui um ajuste bem pequeno, bem básico, só para deixar ele mais parecido lá com a nossa imagem de referência, e já temos aqui a modelagem da base do nosso regador. Aplicando esse TurboSmooth, eu já percebo como que a superfície vai ficar, já percebo os detalhes dessa superfície. Aqui no nosso modelo, eu percebo que essa parte aqui, ela é um pouco mais rígida, não sei se vocês percebem isso também, mas ela é um pouco mais rígida. Já nesse outro lado aqui, a superfície, ela já é, digamos que mais suave, e eu tenho que fazer esse mesmo efeito aqui também. Então vamos vir aqui no nosso Edit Poly, vou dar dois cliques aqui nessa linha, dois cliques nessa outra linha também, dois cliques nessa linha de baixo, e aqui eu vou continuar dando esse duplo clique. Então dando o duplo clique, nós temos esse efeito aqui agora, vou chanfrar essa linha selecionada, então damos esse chanfro aqui bem pequeno, aqui já está bom, vou tirar essa seleção por enquanto da base, e vou puxar um pouquinho para fora, então vou puxar aqui só um pouquinho para fora, só para reforçar mesmo, ok, aqui também eu posso tirar dessa alça, e vou puxar novamente aqui para fora, só para deixar o mais reto possível. feito isso, eu vou selecionar essas linhas aqui do triângulo, e vamos dar um ring, então o ring ele vai selecionar esse, digamos que é anel aqui em volta, através da seleção das L's, aqui abaixo eu também faço o mesmo procedimento, damos um ring, e um connect, após realizar esse connect, nós percebemos que vai formar um outro triângulo aqui dentro desse triângulo, então selecionamos para isso o polígono, ou a face, e vamos dar um collapse, e assim nós vamos ter o efeito aqui mais poligonal, todas as superfícies estarão com quatro lados, faço o mesmo procedimento aqui abaixo, vamos dar um collapse, e vejo que o nosso modelo já ficou bem melhor, vou aplicar o TubeSmooth agora, vamos ver como vai ficar aqui com o TubeSmooth acima, e temos esse resultado, vejo que aqui já ficou bem mais rígido agora, conforme a nossa imagem, e temos aqui uma suavização, nesse outro lado aqui, representando a frente do nosso modelo, aqui nesse finalzinho, eu posso deixar mais suave também, então posso vir aqui, na edição dos vértices, e podemos mover esses vértices aqui um pouquinho para fora, inclusive eu vou deixá-los aqui, mais alinhados o possível a superfície, vou deixar com esse alinhamento aqui, aqui também eu vou distanciar um pouco mais, vou deixá-los aqui um pouquinho mais, distribuídos, digamos assim, aqui mais uma vez, e aqui mais uma vez, vamos aplicar o TubeSmooth mais uma vez, para ver como está ficando, e vejam que agora, nós temos esse enrijecimento, digamos assim, nessa quina, mas no restante do modelo não, aqui na base, eu também tenho que deixar ela mais alinhada, então lá na vista front, eu já vou fazer isso, vou alinhar essa base aqui, aqui está bom, aplicamos o TubeSmooth, e vejam que temos esse resultado agora, desse lado, nós acabamos de fazer o reforço dessas edges, só que do outro lado, isso não ocorreu, então vamos aplicar o nosso modificador do tipo Symmetry, então para isso eu vou vir aqui na seleção dessa edge, vamos lá no Modify List, Symmetry, esse Symmetry, eu vou habilitar o eixo Y, e depois um Flip, e agora eu vou converter esse modelo como Editable Poly, eu simplesmente dou um Collapse Tool aqui, para poder converter esse formato aqui como Editable Poly, o próximo passo aqui é a modelagem desse bico, então nesse bico aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento que nós fizemos lá na alça, então veja que eu vou selecionar essa parte, aplicamos um Bivion, com um único detalhe aqui, uma única diferença que nós vamos fazer, nesse modelo no caso, nessa saída aqui, eu vou tirar essas linhas através do Ctrl Edge, e Ctrl Remove, então tiramos todas essas edges, vou selecionar essa superfície, e vou aplicar aqui nos nossos Polygons, um Dio Poly, o Dio Poly ele já vai arredondar, como vocês podem ver aí, ele arredonda essa saída, vou deixá-la bem próximo aqui, perfeito, posso remover essa superfície, selecionamos a borda, e fazemos aqui uma nova extrusão, lá na vista lateral, ou a vista front no caso, juntamente com o botão F3, eu consigo acompanhar mais ou menos, a proporção aqui do nosso modelo, então veja que pela proporção, eu já vou aumentar aqui o escalonamento, vou distanciar mais, aqui eu tenho que reduzir a largura desse modelo, porque está muito largo, vou deixar menor, mais uma vez, menor, lá na alça, no bico no caso, eu vou continuar fazendo aqui uma extrusão, fazer essa parte aqui agora, vou aumentar essa saída aqui também, e aqui eu vou fazer o finalzinho, o bico do regador, vamos fazer esse finalzinho, vou deixar um pouquinho maior, só para poder acompanhar a proporção, e aqui agora eu já passo a reduzir o tamanho, então reduzir o tamanho, puxo um pouquinho, reduzo novamente, pressionando sempre o botão Shift, e aplicamos um cap aqui, para poder fechar esse buraco, como aqui nós não temos a continuação da topologia, eu já quero fazer essa ligação aqui, para nós termos todas as partes em quad, então começo aqui fazendo um connect, entre esses dois pontinhos, e depois com o nosso botão Cuts, nós vamos recortar aqui de um ponto ao outro, e assim nós temos o fechamento totalmente poligonal do nosso objeto, no caso, em quad, vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez, sempre conferindo aqui com o Turbo Smooth, para ver o resultado, e agora vamos começar a aplicar o efeito a essa superfície, o efeito que eu estou falando para vocês é esse efeito aqui, seria esse anel, e essa logotipo aqui no meio, que seria somente um P, então para a gente poder fazer isso, eu vou carregar aqui primeiramente o nosso renderizador, através do Render Setup, eu vou utilizar o Vray Next, mas você pode utilizar qualquer versão que você quiser, qualquer renderizador, e agora vamos abrir o nosso editor de materiais, aqui nesse editor, eu vou começar carregando os materiais aqui para a nossa cena, então vamos vir lá na nossa pastinha, na nossa pasta eu separei para vocês, essa textura chamada Displacement, do tipo EXR, e aqui vocês vão perceber que nada mais é do que uma imagem, essa imagem eu criei ela lá no Photoshop, então eu consegui trabalhar o efeito dela aqui através de um gradiente, e é uma imagem de alta qualidade também, para podermos utilizar no Displacement, o ideal é termos esse tipo de imagem com alta qualidade, então vou fechar aqui o nosso bitmap agora, vamos criar um material do Vray, então vou pegar aqui um Vray MTL, vou ligar esse nosso bitmap lá no Diffuse Map do material, e aplicamos o material ao nosso objeto, vamos visualizar como que está ficando agora, e observe que praticamente o nosso objeto já está mapeado, exceto por essa parte aqui no final, já temos esse efeito aqui que não está legal, então agora eu vou voltar no subobjeto, do tipo Edit Poly, vamos aplicar o mapeamento do tipo UVW Map, UVW Map eu vou colocar aqui a direção Y, e vamos dar um Fit, além desse Fit, observem que o nosso gizmo, que seria a área de mapeamento, está muito grande, eu quero deixá-la bem quadradinha, então vamos pegar aqui o gizmo, e eu vou trabalhar o escalonamento dele, para que ele fique bem quadrado, e eu vou posicionar aqui no meio do nosso objeto, além disso, observe que tem o tiling da imagem aqui também, então vamos lá no nosso editor de materiais, vamos no Bitmap, e eu vou desmarcar aqui o tiling, vamos deixar aqui o nosso painel do lado, para a gente poder ver, eu vou desmarcar aqui o tiling, para que ele não continue replicando, e aqui é só ajustar agora o tamanho, então veja que o tamanho está perfeitamente ajustado, além disso, vocês vão perceber que do outro lado, nós temos a projeção, então nós temos a textura sendo projetada, nessa direção, só que o que acontece aqui, nós temos a logotipo de forma inversa, e aqui nós temos o giro já, na posição, no caso na direção, sentido horário, aqui ela acontece no sentido anti-horário, nós temos que mapear esse objeto ainda, então vamos aqui nos modificadores, na lista, Anwarper UVW, clicamos aqui em Open UV Editor, e eu vou selecionar essa superfície aqui, através de um ground, vamos fazer aqui o ground, feito isso, eu vou destacar essa superfície, veja que ela está colada aqui no restante, do nosso mapeamento UV, então vou dar um break, e assim quebramos essa superfície, e agora eu vou inverter ela na horizontal, damos um flip, e somente isso, nós já temos aqui a logotipo, perfeitamente configurada, posso dar um collapse to agora, no nosso objeto, e vamos ter somente o turbo smooth aqui acima, para poder suavizar a superfície do modelo, outro detalhe também que acontece aqui, é essa transição, nós temos dois materiais, o material verde e o material branco, então já vou fazer aqui, uma pequena transição, vou selecionar toda essa parte primeiro, aplicamos um extrude, no formato local, normal, reduzimos aqui essa extrusão, com uma extrusão menor, e eu vou fazer aqui um connect, através do shift loop, então pegamos aqui o edit, shift loop, vou recortar essa quina aqui, reforçando ela, e já vou adicionar aqui, dois IDs diferentes, então nessa seleção aqui, eu vou adicionar o ID de número 2, vamos aqui no painel lateral para isso, vou procurar aqui, os nossos polygons material IDs, e colocamos o ID de número 2, ctrl I, para poder inverter a seleção, colocamos o ID de número 1, aqui eu tenho que colocar um ID diferente, agora eu vou criar esse mesmo material, para o nosso objeto, então vamos vir aqui nos materiais, vou criar aqui um material do tipo, multi sub-object, clicamos duas vezes sobre esse material, e removemos todos os IDs, vamos criar mais um ID aqui, e eu vou começar fazendo o seguinte, nós vamos ligar esse primeiro material, no ID de número 1, já que é o material que corresponde, à superfície do nosso objeto, e no ID de número 2, eu vou criar um outro material do V-Ray, vamos pegar aqui o V-Ray MTL, e vou conectar lá no ID de número 2, agora nós já podemos começar a configurar esse material, então para a gente poder configurar esse material, eu vou voltar a observar as referências, já que eu quero essas mesmas colorações aqui, pelo menos a tonalidade delas, então vou começar aqui no ID de número 1, do nosso material, que seria esse material aqui, eu vou trocar primeiramente, o nosso bitmap, então vamos levar ele lá para o displacement, então colocamos aqui no displacement, fazemos aqui uma renderização de teste, para ver como que está ficando, e após renderizar, eu percebo que não aparece nenhuma imagem, porque nós não temos luz na nossa cena, então vou criar uma luz aqui rapidamente, vamos criar aqui uma luz do tipo V-Ray, V-Ray Light, e adicionamos uma iluminação aqui acima, do nosso objeto, vou deixar em 10 também o multiplier dela, para não ficar muito intenso, e fazemos aqui mais uma renderização, com essa renderização, eu percebo que o nosso displacement, ele está muito intenso, então volto lá no meu material, vamos voltar aqui na edição do material, de número 1, ou ID, 1 no caso, e nesse material aqui, eu vou lá no menu maps, e vamos ajustar o nosso displacement aqui, para mais ou menos 2,5, um valor bem baixo, quando renderizarmos novamente, nós já temos aqui o valor bem ajustado, eu ainda acho que está intenso, então vou colocar aqui em 1,5 somente, fazemos um novo render, e vejo que o resultado é esse aqui, nós já temos a superfície agora, sendo simulada, o próximo passo então, é configurar a superfície do material, que seria esse material de plástico, eu vou começar aqui, fechando as nossas guias, e vamos voltar aqui, no nosso material principal, nesse material aqui, eu vou capturar a cor, então vamos capturar essa cor verde escuro, perfeito, vou adicionar também a esse material, um reflexo, então vamos aqui em reflect, colocamos o reflexo com valor mediano, e um tom verde também bem clarinho, para que ele fique com reflexo similar, a superfície do plástico, e vamos reduzir aqui o valor gloss, para poder gerar esse efeito de brilho, sobre a superfície, eu vou colocar em 0,6 inicialmente, e agora fazemos uma renderização de teste, desse objeto, então veja que a superfície, ela já está bem parecida lá, com o nosso regador, vou cancelar aqui essa renderização, já vou fazer um novo material aqui agora, então inclusive eu vou copiar esse material inicial, vou tirar essa ligação aqui do nosso displacement, e eu vou só trocar a cor dele, vou deixar uma cor clara, vamos deixar uma cor branquinha aqui, se for o caso, vou deixar aqui um branco acinzentado, eu gosto de trabalhar tons de cinza, porque se eu colocar tons muito claros, eles vão ficar estourados na hora da renderização, então aqui eu só vou trocar esse material, ID de número 2, vamos ajustar aqui agora esses slots, e fazemos aqui uma nova renderização, só lembrando, que aqui na ponta nós temos o ID de número 1, inclusive vou confirmar aqui, vamos selecionar, e eu confirmo que realmente aqui o ID, é número 2 no caso, o número 1 seria a superfície do corpo, então vamos adicionar agora esse material ao nosso objeto, então podemos simplesmente adicionar a seleção, aplicamos o Turbo Smooth, e fazemos mais uma renderização de superfície, vejam que agora já temos aqui os materiais separados, temos os dois objetos, o que eu vou fazer agora é criar um cenário também para essa renderização, então vou criar aqui um plane, pode ser um plane simples mesmo, sobre essa superfície, vou jogar essa referência para o fundo, e posso converter esse plane como editable poly, vamos selecionar essas edges aqui do plane, e movemos para cima, com o shift pressionado, agora eu vou aplicar um chamfer, a essas edges, vamos deixá-las bem arredondadas, as quinas desse objeto, e vou adicionar o material do V-Ray MTL simples, a esse cenário aqui, digamos assim, então pegamos o material simples, adicionamos ao cenário, vou deixar o material um pouco mais escuro, para deixar mais evidente aqui a nossa renderização do nosso objeto, e fazemos aqui mais uma renderização, vamos ver como que está ficando agora, e temos agora o nosso cenário, o que eu percebo aqui que falta melhorar é essa base, essa base está muito arredondada ainda, então vou cancelar essa renderização, volto aqui na edição do meu objeto, vamos lá na vista front, eu vou deixar ela um pouco mais reta agora, então vamos deixar a base mais retificada, vou adicionar aqui o shift looping também, então vamos lá em edit, shift looping, vou adicionar um looping aqui a base, e aplicamos o turbo smooth mais uma vez, para finalizar é só deixar aqui o objeto sobre a superfície, vamos gerar um ângulo nele também, e aqui na parte de dentro do nosso objeto, vou fazer aqui mais um efeito, para fechar essa parte aqui da boca dele, aplicamos o turbo smooth, vamos ver aqui através do isoline display, para ficar mais leve, e podemos fazer aqui mais uma renderização, nessa parte da frente aqui, onde nós temos aqueles pontinhos, digamos assim, da saída d'água, vocês podem fazer o mesmo efeito que foi criado aqui no displacement, vocês podem adicionar aqui, os pontinhos a essa ponta aqui do nosso objeto, e assim ele vai simular aqueles mesmos furinhos, só para mostrar para vocês, eu vou criar aqui o material rapidamente no V-Ray também, para isso vamos abrir aqui o Photoshop, eu posso fazer até acima desse projeto mesmo, não tem problema, eu vou começar criando aqui um shape circular, vamos apagar esses dois, essas duas imagens que temos aqui abaixo, nesse shape eu vou preencher ele com uma cor clara, pode ser um branco mesmo, vou tirar a borda dele, e aqui eu vou editar o estilo dele, então vou clicar duas vezes aqui, para poder adicionar um Lay Style, vamos em Gradiente, Overlay, vou colocar o gradiente como Radial, e agora eu vou ajustar esse gradiente aqui, porque eu quero começar de uma cor escura, pode deixar aqui em uma tonalidade mais escura possível, até finalizar em uma cor clara, então temos esse efeito aqui, só que como nós queremos fazer uma elevação, eu tenho que finalizar esse tom claro aqui em algum momento, então vou adicionar aqui uma cor escura novamente, e aqui nós vamos ter como se fosse uma rampa, executando aqui até essa parte de cima, essa cor mais escura, aqui eu vou deixar também escuro, vou fazer um efeito aqui um pouquinho diferente, como se fosse um gradiente, e aqui vai exemplificar melhor para vocês, então resumindo, onde está claro aqui nós vamos ter elevação, e onde está escuro não vai acontecer nada, agora eu volto a visualizar aquele anel novamente, só para poder centralizar aqui os pontinhos, vou converter esse objeto como Smart Object, para poder não modificá-lo aqui na hora da transformação, e eu vou criar vários pontinhos desse aqui, então eu vou pressionar o botão Alt, e movemos para cima, vou mover para baixo agora, novamente o botão Alt, vamos mover para o lado, vou rotacionar aqui 90 graus, vou deixá-los alinhados aqui, e aqui, e aqui está bom, essa parte do anel aqui eu posso removê-la, vamos salvar isso aqui como furos, vou salvar como o formato EXR também, novamente, vamos lá no 3ds Max, e agora eu vou pegar essa ponta novamente, então eu pego essa ponta aqui, nessa ponta eu quero mapeá-la, então eu já vou selecionar ela por completo, vamos dar um Gron aqui para isso, vamos lá no Unwarp UVW agora, com o Unwarp UVW abrimos, através do Open UV Editor, vamos dar um Planar Mapping aqui, da forma que está, e agora eu vou separar algumas partes aqui, então vamos selecionar somente, essa parte da frente aqui, vamos selecionar através do próprio Gron mesmo, ok, damos mais um Planar Mapping, e agora como vocês podem ver, nós temos os dois lados aqui, as duas partes, vou deixar uma dessas partes aqui menor, no cantinho mesmo, posso deixar aqui por enquanto, e agora vamos só reduzir esse mapeamento aqui, vamos deixá-lo um pouquinho menor, feito isso, eu tenho que carregar lá a nossa imagem, através do Displacement, então vamos vir aqui no carregamento das imagens, carregamos o nosso Furos, temos aqui os furinhos, e já vou adicionar aqui no material branco, lá em Displacement, então adicionamos o Displacement, vamos lá no editor do material, e eu vou deixar o Displacement em 1.5 também, só que agora eu tenho que ver como que esses furinhos estão ficando aqui no nosso mapeamento, então vou dar o Shrink aqui, vamos lá no nosso mapeamento mais uma vez, através do UVW Map, Unwarp UVW, Open UV Editor, visualizamos os nossos furos, e agora eu vou só centralizar aqui certinho, então veja aqui selecionando aqui, centralizando, os furos eles vão aparecer nos locais corretos, posso converter, através de um Convert to Edit Table Poly, e para finalizar, aplicamos um Turbo Smooth mais uma vez, e aqui nós já temos o nosso resultado final, vamos renderizar agora para ver como que está ficando o nosso regador, então fazemos agora um render de teste, e vejam que os furinhos eles vão aparecer aqui no finalzinho, nesse caso não é necessário fazer toda aquela parte de modelagem como vocês devem conhecer, agora é só ajustar a iluminação, e criar aqui uma boa renderização final, então vamos ajustar a nossa renderização aqui através das luzes, vou colocar uma luz aqui um pouco mais de frente, fazemos um novo zoom aqui para poder ver de perto, ok, aqui já está bom, vou só aumentar a intensidade dessa luz, porque aparentemente ela está muito escura, então vamos aumentar a intensidade aqui para 15 agora, fazemos uma nova renderização, e aqui já ficou bom, lá no Render Setup, nós ainda temos que configurar mais algumas coisas, eu vou conferir aqui, por exemplo, o material, vamos ver aqui como que está a configuração do Global DMC, o Global DMC eu percebo que ele ainda não está destravado, vamos ver aqui como que está aqui no nosso material, então clicando duas vezes aqui, eu percebo que a subdivisão do material ainda está em 8, mas eu quero uma superfície, digamos que sem esse granulado aqui, então tenho que aumentar a resolução dessa superfície, vou desabilitar aqui através do Use Local Subdivision, e aí nós vamos destravar aqui a subdivisão, vou colocar aqui em 32, nos dois materiais, 32, material do plástico, no caso os dois materiais, o material do nosso ambiente não precisa, podemos deixar como está, vou deixá-lo somente aberto aqui mesmo, ok, ainda no nosso Render Setup, falta ajustar o nosso Displacement, já que nós estamos utilizando o Displacement em duas superfícies, eu tenho que melhorar a saída do Displacement, então vamos em Render Setup, vamos lá na aba Vray, podemos voltar aqui a atenção para a aba DRI primeiro, e vamos colocar em Radiance Map, Radiance Map deixamos como médio, o valor, e em Settings nós temos aqui o Default Displacement, aqui nós podemos ajustar o Displacement, para que ele tenha o valor máximo na renderização, para que ele fique mais exato, digamos assim, só que para que ele fique exato, eu vou deixar aqui o valor em 1 pixel somente, ou seja, 1 pixel vai representar o Displacement, e para poder explicar para vocês aqui, nessa aula é um pouco mais difícil, mas qualquer hora eu vou fazer uma videoaula falando só, sobre esse recurso de iluminação, e o recurso de ajuste de imagens também, mas por hora o que vocês precisam saber é isso, vamos deixar o Displacement através do Edge Length, como 1 pixel somente, podemos fechar aqui a nossa aba de renderização, e agora fazemos mais uma nova renderização, anteriormente, não sei se dá para ver na imagem, mas o nosso Displacement ia ficar levemente enrugado, agora com essa renderização, nós vamos ter um Displacement perfeito, porém a renderização pode demorar um pouquinho mais do que o normal, mas vamos ver aqui que o nosso Displacement agora vai ficar perfeitamente criado aqui, sobre essa superfície, o último detalhe que eu quero fazer aqui, é só esse ajuste, porque eu acho que está muito grande aqui esse efeito, então vamos cancelar a renderização, vamos voltar aqui no nosso mapeamento desse objeto, vou pegar até o mapeamento completo dele, vamos clicar aqui em Open UV Editor, acionamos aqui os furos, e eu vou deixar esse mapeamento um pouquinho maior, então vejam aí que eu vou ajustar primeiramente, deixar um pouquinho maior, centralizamos de novo, isso está bom, e agora eu posso mais uma vez dar um Collapse Tool, ok, e novo o Turbismover aqui para ver como está ficando, e assim a nossa videoaula está finalizada, vamos só fazer a renderização final aqui com o Turbismover, para a gente ver como vai ficar o nosso modelo, eu vou deixar a luz de lado também, para que ela não fique tão de frente com a câmera, e já podemos finalizar a nossa renderização, finalizamos mais essa videoaula, espero que você tenha gostado desse conteúdo, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ative as notificações, e deixe aquele like mostrando que você gosta do nosso conteúdo, e assim nós vamos postar muito mais conteúdos como este para você, no mais, eu deixo um grande abraço a todos, e bons estudos! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto